Olá, seu Cris Delboni e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Quer ser feliz? Então vamos hoje ao quarto passo na construção do seu código da felicidade. Aceite-se a si mesmo e suas limitações. Começar o dia coração da serenidade ajuda muito no processo de autoaceitação. Concedem-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Aprender a reconhecer essa diferença é um dos mais importantes segredos do sucesso de nossa busca pela felicidade. Tão importante quanto reconhecer a diferença entre as coisas que podemos mudar e as que devemos aceitar, é também aprendermos a respeitar quem somos, nossa essência, e isso implica em reconhecer as coisas que não podemos mudar em nós, e aceitar características que nos fazem ser o que e quem somos, e aí sim tentar mudarmos o que podemos em nós mesmos. Mas com base na realidade, não em medos ou crenças construídas por nossas inseguranças. Inseguranças que nos levam muitas vezes a lutarmos por batalhas erradas, né? E fugirmos de situações que na verdade poderiam ser oportunidades. Estamos sempre um passo à frente de algumas pessoas e um atrás de muitas outras. E aceitar nosso papel na vida, profissional, amoroso, social, financeiro, por exemplo, é o que nos provê a serenidade e a coragem para seguirmos em frente com a absoluta aceitação de nossas limitações naquele momento, que é o primeiro passo na transformação real e permanente. Eu aprendi ao longo dos anos que a vida é como um semáforo de trânsito, tá? Com a luz verde, amarela e vermelha. A verde é sinal para irmos em frente. A amarela é muito importante, quer dizer, avalie se é melhor seguir ou esperar o verde de novo. Nossos erros acontecem normalmente quando avaliamos erradamente o momento e avançamos à luz amarela sem estudar as consequências. Já o sinal vermelho é o mais perigoso. Significa pare, para, não faça nada nesse momento. Quando cruzamos os faróis vermelhos da vida, quase sempre acabamos com sérios problemas, né? Com uma trombada, então espera. Quando tornar verde de novo, siga em frente com segurança, porque o sinal da vida também sempre acaba reabrindo. Até semana que vem e xanatová!